Música Porto Alegre tem aumento no número de casos de sarampo. Dos 11 confirmados no estado, 8 estão na capital gaúcha. Segundo a Vigilância em Saúde do município, outros 11 pacientes com sintomas estão sendo investigados. No Brasil já são 677 casos confirmados, a maioria em Roraima e Amazonas. Por isso, quem for viajar para esses estados ou para outros países onde há registro da doença, deve ter cuidado redobrado. O sarampo, no nosso país, está considerado eliminado, mas não erradicado. É uma doença que não está erradicada no mundo. Então, é uma doença que se apresentou, ela retornou para nós pelas baixas coberturas que nós temos. Ela é grave na medida que ela vai acometer crianças, pessoas imunodeprimidas, ela pode causar pneumonia, otites, encefalite. Quem apresentar manchas no corpo, febre, tosse, conjuntivite e coriza, deve buscar atendimento médico. Já para se prevenir, tem que estar em dia com a vacina. A partir de um ano, as crianças já recebem vacina, de 12 a 29 anos elas têm que ter duas doses, de 29 a 49, uma dose. Então, a gente orienta que as pessoas verifiquem se tem carteirinha, verifiquem a situação vacinal e, na dúvida, procurem uma unidade de saúde para verificar se precisam ou não fazer a vacina. O Joaquim não gostou muito, mas não tinha jeito. Era preciso tomar a tetraviral. É necessário. Tem que dar, né? Ainda mais essas doenças que estão aí agora, né? Tem que dar. Fazer o quê? Tem que dar, né? 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 Tem que dar, né